A Secretaria de Governo Digital prospectou os principais projetos estruturantes, a gente já atuava desde o início de 2019 na composição dos planos de transformação digital, dos diversos órgãos do governo, então ali a gente já sabia quais eram os principais projetos estruturantes, e a ideia foi fazer uma seleção desses projetos, identificar as entregas para a sociedade, então quando essas equipes, esses squads entram, eles entram focados no resultado, tem compromissos que são feitos com o órgão de resultado e de impacto, então são três níveis de entrega, o nível de entrega, o nível de resultado e o nível de impacto, então a gente faz um monitoramento periódico desses times, a gente aloca esses times, então tem lá os perfis, a gente faz um acordo de cooperação com os órgãos, onde a gente pactua todos esses resultados, de acordo com o tipo do projeto, a gente faz a alocação dos perfis adequados e monitora periodicamente esses projetos e aí a construção dos resultados e dos impactos dos projetos, então a gente utiliza a metodologia ágil para essa gestão, então por isso o nome de squads aí, o grande foco é de fato nos resultados e nos impactos que vão ser gerados, e a gente tem projetos em praticamente todas as transversais de governo, desde sustentabilidade, na parte saúde, cidadania, educação, transportes, então praticamente todas as frentes de governo a gente tem squads trabalhando para ver o design e os feedbacks dos órgãos é o melhor possível, né, aquele projeto... Isso é porque vocês tinham que atender órgãos que não tinham uma TI estruturada, ou é porque é um objetivo muito diferente daquela da TI que tem lá, e como é isso? Vocês botam um grupo em cada órgão, ou são grupos temáticos que o mesmo grupo atende? Qual é a dinâmica aí dessa... O squad, ele entra num projeto específico de transformação digital, né, então, e ele tem aqueles resultados específicos, é dedicado... Isso significa o quê? Ao elencar o serviço que vai ser transformado, este é um projeto? Esse é um projeto, exatamente, e aí o squad, ele entra dedicado àquele projeto, é claro que ele se interfaceia com a TI do órgão, mas ele tem dedicação exclusiva para a transformação digital, Então, a gente tem a alocação das equipes para o dia a dia, mas essa alocação específica é para apoiar e fazer acontecer os grandes projetos de transformação digital do governo, aqueles estruturantes, aqueles que vão levar a gente a um novo patamar de serviço público, né? Então, a gente está trabalhando como próximos passos, né, para o avanço da maturidade em governo digital. Nós temos dois grandes desafios. Atingir, né, a tão falada e tão sonhada visão de governo como plataforma e, cada vez mais, incentivar a inovação na prestação de serviços públicos, também o já famoso GovTechs, né? E essas coisas estão muito intimamente ligadas na nossa visão que a gente está formando, né? Então, a identidade... Algumas coisas são chaves nesse novo cenário, né? A identidade está forte e aí a biometria é essencial, né? Nós temos a parceria com o TCE, muito forte, né? Que hoje é a maior base biométrica, mas a ideia é que isso cada vez mais tenha esse barramento de identificação, tenha as fontes de biometria, como você citou o EIBES, né? Nós temos a própria Carteira Nacional de Habilitação como uma fonte relevante de biometria, então... Então, é essencial a gente ter uma identidade digital forte. Isso é a base para um governo como plataforma. na forma.